E a partir de outubro, em Votuporanga, a forma como os portões eletrônicos abrem estará na mira da prefeitura. Quem estiver irregular, de acordo com as regras do poder público, poderá ser multado. Caiber está terminando a reforma da casa. O frentista está ansioso, não vê a hora de se mudar pra cá. Mas um detalhe está tirando o sono dele. Um pouco depois que o portão foi instalado, ele recebeu a notificação de que estava em desacordo com a legislação. Você faz de um jeito, depois pede pra você fazer de outro. A gente não tem condições, né? A gente já está mexendo aqui no sacrifício, na luta do dia a dia. Pra nós aqui é difícil, moradores aqui do bairro. O problema é o fato de o portão abrir para fora. O bairro é novo e muitos outros moradores estão na mesma situação. Como o Jefferson, que vai ser obrigado a ter um carro de pequeno porte para caber na garagem de casa. Eu acho que foi o erro da prefeitura, juntamente com quem elaborou esse residencial. Porque como eles aprovam uma obra sem espaço para a gente colocar o carro da gente. Com pouco espaço, alguns têm que manobrar o veículo e deixá-lo de lado. Isso porque o Código de Obras de Votuporanga determina que a calçada seja livre para a circulação de pedestres. Atendendo, inclusive, a norma brasileira de acessibilidade. O portão tem que abrir dentro do meu lote. Ou eu recuo, ele abre para fora, mas recuado dentro do meu lote. Ou ele tem que abrir para dentro. A arquiteta explica que a lei já existia. E que o decreto do prefeito é por conta do elevado número de irregularidades nesse sentido. Colocando a vida de outras pessoas em perigo. Se a gente tem muitos casos de portões abrindo para fora, então o risco também aumenta. O risco de pegar alguém passando na calçada aumentou também. Então a gente está prezando pela segurança do pedestre. O portão só vai poder abrir para fora em um caso como este aqui. Em que todo o espaço da abertura do portão fica dentro do terreno da pessoa. Deixando o passeio público completamente livre para a circulação. A partir de outubro, quem estiver em desacordo com a regra vai estar sujeito a uma multa. Que hoje é de em média mil reais. E a justificativa do poder público de proteger os usuários das calçadas parece não ser suficiente para convencer os moradores da cidade. A gente não sabe ainda o que vai fazer. Porque condições de mexer e desmanchar o que já está feito não tem como. A gente não tem condições para isso agora. E aí agora o prefeito tem que dar um jeito para nós.